Buenas tardes, que é normal, não sei gravar vídeo já, eu já, já não sei o que é fazer no YouTube. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal para mais um vídeo e um tão esperado vídeo que eu prometi. Eu prometi-vos este vídeo há algum tempo, é verdade, mas eu não queria gravá-lo tipo logo assim que tivesse o telemóvel. Queria esperar um bocadinho, conhecer melhor o telemóvel, saber usá-lo e depois então fazer vídeo. Já viram pelo título, não é preciso estar aqui com blá blá blá. É a minha mudança de iPhone para Android, como se isto fosse uma cena bué, tipo uau. Isto é o mesmo problema de primeiro mundo, esta guerra de iPhone é melhor que Android. Enfim, mas ainda assim eu decidi fazer um vídeo neste tema porque foi um tema que sempre me intrigou muito. Eu já há mais de 5 anos que utilizava iPhone, basicamente desde que tenho iPhone, que disse que ia ter iPhone para sempre e que nunca mais ia mudar. Mas, mudei. Uma das principais razões, my people, o preço. Eu queria gravar este vídeo para vos mostrar um bocadinho, talvez os prós e os contras. Eu fiz imensa pesquisa sobre isto, eu sinto que virei profissional de telemóveis. Só que não, né? Eu procurei basicamente no YouTube as diferenças entre o que eu ia querer em termos de iPhone e o que eu estava indecisa em termos de Android. Porque em termos de Android, honestamente, eu não fazia ideia. Eu não conheço quase nada do mercado de telemóveis. Estou um bocado naba nesse aspecto, ok? E uma cena que eu procure imenso é a qualidade de câmera. Para mim é uma cena muito importante porque, trabalhando tipo nas redes sociais e whatever, o telemóvel hoje em dia é uma ferramenta de trabalho super importante e super útil. Portanto, para mim é importante ter tudo no mesmo sítio, que é muito mais prático. Então, yeah, vou falar-vos um bocadinho sobre esta pesquisa que eu fiz. Para vos ajudar, para vos facilitar, para não terem que ver mil e um vídeos. No entanto, eu vou deixar-vos na descrição deste vídeo os vídeos todos que eu vi. Eu vi mil e um vídeos a comprar boi telemóveis. Até que finalmente me convenci. E posso dizer-vos que no início, quando eu comprei o telefone, estava assim a suar um bocado a pensar tipo o que é que será que eu fiz? Será que eu fiz bem? Talvez. Vou falar um bocadinho sobre os prós, contras, Androids, iPhones, responder as vossas perguntas e tudo mais. Portanto, vamos lá desmitificar algumas coisas. Porquê que eu decidi mudar de telemóvel? O meu... Eu tinha um iPhone 6S já agora. Eu tive o iPhone 4, o iPhone 5 e depois o iPhone 6S. O meu telefone estava a ficar muito lentinho. E atenção, os meus iPhones foram todos em segunda mão, ou seja, a minha tiazinha tinha um telemóvel novo e eu ficava com o dela. E eu comecei a pensar que iria um telefone um bocadinho melhor porque o meu começou a bugar muito. Estava a ficar muito lento em termos de aplicações, em termos de câmera. Eu tive o iPhone 6 durante imenso tempo. Nunca tive grande razão de queixa. Além das baterias dos iPhones, que não são assim grande coisa, que toda a gente sabe e não é mito mesmo. Mas, de resto, sempre me dei super bem com o iPhone e sempre gostei bastante. Eu estava super habituada àquele sistema de iPhone e sempre pensei que nunca me ia habituar ao Android e não ia saber mais mexer tretas. Enfim, depois de alguma pesquisa, eu vou partilhar convosco apenas algumas informações que para mim são úteis e que me chamaram mais a atenção. Há muita outra informação sobre os telemóveis que eu se calhar não vou mencionar aqui porque para mim não era tão cativante, não era tanto o que eu procurava. Portanto, o foco vai ser um bocadinho mais aquilo que eu procurava e informações que eu acho úteis num telemóvel. Um grande foco para mim, obviamente, como eu já vos disse, era as câmaras dos telemóveis. Sempre foi uma coisa que para mim teve muita importância pelo trabalho. Eu chamei isto de trabalho, eu não sei se é um trabalho, eu não recendo nada por isto. O meu free work. Desde sempre que eu achava que os iPhones tinham a melhor câmera de sempre, o iPhone é que era, era grande a qualidade. Ok, so I did some research. Eu percebi que afinal eu estava errada, se calhar os iPhones não têm a melhor qualidade. E uma coisa muito importante antes de eu falar aqui dos megapixels e whatever, é que, se calhar isto é mesquíssimo, mas uma cena que eu noto bué é que, quando vocês abrem a câmera no iPhone e quando abrem a câmera no Android, a qualidade daquilo que vocês veem é super diferente de quando vocês tiram realmente uma foto. Eu não sei se sou única que acho isto, eu sou bué picuinhas com esta cena das câmaras e eu vejo bué estas merdizes que se calhar ninguém vê, mas tipo, imaginem, quando eu abro a minha câmera, a qualidade que eu vejo é muito diferente da qualidade de quando eu realmente tiro a fotografia. Sempre foi uma cena que eu imaginei, eu ia às lojas e via lá os telefones que eles tinham lá, tipo, para nós experimentarmos, eu abria as câmeras e pensava, tipo, isto não é assim tão fixe. Afinal, a qualidade que a gente vê ali, tipo, na aplicação em si, não é a mesma de quando vocês realmente tiram e o telefone faz o seu trabalhinho, portanto, uma cena a terem em conta caso vão à procura e testem vocês próprios os telemóveis. Em termos de câmeras, falando assim de megapixels, do que as câmeras captam e whatever, estas comparações que eu fiz já agora foi com um iPhone X e XR, que eram assim as minhas próximas opções, ou seja, se eu evoluísse no iPhone, ia ser o X ou o XR, uma coisa assim que eu iria comprar. Em termos de câmera frontal, a câmera frontal de um Galaxy capa de 32 pixels e a de um iPhone 7. À medida que eu for falando das câmeras e assim, eu vou mostrando fotografias para vocês perceberem um bocadinho melhor do que é que eu estou a falar. Eu não tenho X para comparar, espero que este vos dê uma boa ideia de como é que é um Galaxy e da qualidade das fotografias. E na parte de trás, ou seja, as câmeras traseiras, este tem 4. Tem várias definições, tipo grande-angular e zooms, profundidade e não sei o quê. Olhem, eu confesso que ainda não testei todas, assim a 100%. Eu mostro-vos alguns exemplos, mas... God damn, my people! Isto tem uma definição que é tipo câmera pro que... Parece que eu tenho uma câmera no telemóvel, tipo uma máquina fotográfica no meu telemóvel. Em termos de megapixels, o XR tem só uma, o X tem duas, ambas são de 12 megapixels. No Samsung, 4 câmeras, a principal é de 64 megapixels, depois tem mais 3, uma de 12 e outras duas de 5, que são assim, as de zoom e as de... acho que é grande-angular ou assim, que pronto. A qualidade não é tão boa, mas o telefone apanha muito mais. And it's crazy. Ok, vou gravar o mesmo vídeo para vocês duas vezes. Isto é num modo super estável, tipo, eu estou a tremer um bocado a mão, mas a estabilidade dele é muito melhor. Pronto, isto agora é a mesma cena. Mas, no modo em que ele não tem o modo estável ativo, portanto, estável, é, estabilidade, whatever. Outra cena fixe que este telemóvel tem é tipo o sensor digital, que eu acho que o iPhone, o X, o XR, whatever, não tem isso. Imagina, eu posso escolher reconhecimento facial, posso escolher código, posso escolher impressão digital, não sei se o iPhone tem a cena da impressão digital. Problemas de primeiro mundo, lá está. Em termos de bateria, que é uma cena que muita gente fala, eu cheguei a perguntar várias vezes se vocês preferiam o Android, se preferiam o iPhone, o que é que recomendavam e sempre que alguém falava dizia-me iPhone, mas a bateria é uma shit. A bateria do Android dura até duas vezes mais a bateria do iPhone. Eu carregava o meu iPhone, tipo, três ou quatro vezes por dia. Este aqui chega a levar dois dias sem carregar. Também é novo, sim senhora, mas eu cheguei a trocar a bateria do meu iPhone e mesmo assim não se comparava com este power. E outra coisa que eu também acho super importante, que é uma coisa que a malta procura, é espaço, memória, que os iPhones adoram dizer, We love iPhones, né? Uma coisa excelente é que este telemóvel vem com até 128 GB de memória, de espaço. O iPhone vocês podem comprar até 256 GB, ok, mas uma coisa boa que o Android tem é que tem o espacinho para os cartões chip, podem ter até mais 518 GB de memória. O iPhone, o máximo são os 256 GB, creio que não haja outra opção, a não ser que tenham discos externos e whatever, mas dá muito mais trabalho do que ter o cartãozinho chip. Tipo, eu estou longe de esgotar a minha memória, honestamente, mas achei muito interessante porque lá está, para quem tira muitas fotos, faz vídeos e whatever, acho que a memória é sempre uma cena super importante. Isto aqui eu não percebo grande coisa, mas ele, o Android tem 6 GB de RAM e o iPhone tem 3, sei que acho que o meu telefone tem tanto quanto o meu computador, which is kind of crazy. Uma cena que o iPhone tem, que este não tem, mas que para mim honestamente está um bocado irrelevante, é o wireless charging, que é que vocês poderem carregar o telemóvel naqueles carregadores novos, sem fios e whatever, que é só pular em cima e carrega. Este aqui carrega-se muito mais rápido, tipo, meu Deus, eu tenho um carregador que supostamente é fast charging, whatever, eu fico chocada às vezes muito a carregar, olha já está tipo a meio, bombástico. Ah, e uma cena que eu me esqueci de mencionar, caso isto seja relevante para vocês, é que o Samsung tem muito mais qualidade e é melhor a fazer slow motions, não é uma cena que eu seja assim a maior adepta, mas pronto. Agora uma coisa muito interessante, para além de todos estes aspectos do Android que a mim me chamaram a atenção, uma coisa muito importante para mim também era o preço, porque lá está, como eu vos disse, os meus telefones não me foram em segunda mão, então eu nunca tinha comprado um iPhone. E quando eu comecei a dar aos preços, fiquei tipo, hum, porquê que as pessoas pagam tanto por iPhones? Os iPhones que eu estava a procurar iam até cerca de 1000€, até em segunda mão também, mas pronto. Regra geral, os preços iam até a 1000€ e este aqui eu comprei por 450€, menos de metade do preço. Continua a ser caro para um telemóvel, lá está, depende de termos de comparação que vocês tiverem, a comparar com um iPhone, é barato. Foi um dos fatores principais que me convenceu, para além da qualidade de câmera e de tudo o que ele fazia. Look at my baby! Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí em câmera, eu vou tentar fazer assim uns reflexezinhos, mas ele é tipo holográfico aqui atrás, eu não uso sem capa porque eu não quero partir o meu bebê. Prós e contras, que foram assim, perguntas mais frequentes que vocês me fizeram. Lá está, isto não passa da minha opinião, se calhar para outras pessoas pode ser diferente, se podem achar o contrário daquilo que eu acho. Estas são as minhas opiniões em termos de prós e contras. Começa-se pelos negativos, depois vem as boas notícias, não é? Então pronto, vamos começar com os contras. Cenas que me deixaram a ser um bocado mais... Há aplicações que eu não consegui pôr no meu telemóvel. Problema de primeiro mundo, talvez. Eu sou muito fã das minhas aplicações, que eu uso sempre para as minhas fotos e vídeos no Instagram e whatever. E há duas que eu não tinha, a Story Luck, só sou eu, que eu não consegui fazer download. E a template, que é a aplicação da Zoella, que é para fazer assim os templates para o feed e para os stories e whatever. Fica um bocadinho triste por não ter essas apps. Mas pronto, não é o fim do mundo. Outra coisa, os emojis dos androides são tão feios. Perdoem, eu agora já me habituei, mas é assim. São um bocado feinhos. Já me habituei, já estou, já estou a ultrapassar. Excepto o meu emoji favorito. São assim aquelas trelinhas, aqueles brilhinhos, estão a ver? Isso no androide é horrível. Por que é que tem um quadrado? Os stories no meu telemóvel são um bocado estranhos. Acho que tem a ver com a resolução do ecrã e whatever. Mas já me aconteceu, tipo, imagina, eu ponho um texto mais abaixo. Quando publico, tipo, o story está mais para cima. Para o utilizador do iPhone, depois o texto aparece, tipo, debaixo do meu nome e não onde eu pus. E eu fico bem confusa com essas cinas. Tipo, porque não é igual para todos? Se fica muito para o canto, há pessoas que vão ter o texto fora do ecrã e não conseguem ler. E eu percebo. É uma cena que me incomodou. Eu sou muito adepta dos stories do Instagram. Portanto, gosto de ter as coisas bonitinhas e depois de saber que há pessoas que não estão a ver aquilo. Como eu estou a ver, incomoda-me. Depois devem pensar que eu sou uma naba. Tipo, olha, merce a gaja, não sabe fazer um porquê de um story, né? Desculpa. E uma cena que foi mesmo assim, tipo, o único contra que eu abri e pensei. Já me estás a falhar, eu tenho que estar bem até pouco tempo, né? Que é a minha câmera bugar. Às vezes eu abro, ela está toda preta. E eu tenho que reiniciar a porcaria do telemóvel. Cenas ficholas. Este telemóvel tem temas, não sei se vocês se lembram, do tempo que nós usávamos daqueles Nokiazinhos e essas cenas assim, que mudávamos o tema, escolhiam as cores, escolhiam os ícones. Eu voltei a ser uma criança muito feliz. Obviamente, vou ter um tema novo, o Halloween, e depois um tema para o Natal. É que nem duvidem, né? Outra cena, eu vou afixar, que eu acho que os iPhones não tinham, é que vocês podem organizar como vocês quiserem. Tipo, imagina, vocês fazem pastinhas com as aplicações lá dentro e acho que no iPhone elas têm que estar sempre todas juntas, todas corridas. Em Android, vocês podem, tipo, meter as pastas onde quiserem, tipo, separadas, cada uma no seu canto. Eu acho que isso não dava para fazer em iPhone. Corrijam-me se estiver errada, mas eu acho que não. Acho que foi isso, assim, mais para os meus prós e contras, que só para vos dar, assim, uma ideia daquilo que eu gostei e não gostei. E agora vou passar para as vossas perguntas. Deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, nos meus stories, para ter também o vosso input e saber o que é que vocês queriam saber nesta diferença entre o iPhone e o Android. Portanto, já. Perguntar-me se foi em segunda mão. Em termos do iPhone, eu ia comprar em segunda mão, porque eu já comprei na 4Hallphones, para a minha irmã e gostei bastante do serviço, então ia apostar na 4Hallphones, se fosse iPhone, porque acho que a relação à qualidade de preço é excelente, são muito mais baratos e vêm em ótimas condições. Mas Android, eu não conhecia nenhum site para começar, também não fiz grande pesquisa, mas como a diferença de preços é bombástica, ou seja, se eu estava disposta a pagar até 600€ por um iPhone, pagar 400€ por um Android, foi tranquilíssimo. Foi tranquilíssimo, como quem diz. Perguntaram-me também porquê que eu mudei se não gostava de iPhone. Lá está, como eu vos disse, eu sempre fui grande apologista de iPhone. O preço foi, em grande parte, o motivo da minha decisão, porque lá está, gente. Não sei se vocês compram os vossos telemóveis ou não, se quem fez esta pergunta já comprou um telemóvel, mas, filha, são caríssimos, é horrivelmente caro, e pagar um telemóvel mais pela marca do que por outra coisa, olha, whatever. E pronto, a típica pergunta, Android ou iPhone? Eu não tenho nada contra iPhones. Era um bocadinho anti-Android quando tinha iPhones, confesso que era. Neste momento, acho que estou um bocado tipo, escolham o que vos dê mais jeito e o que a vossa carteira decidiu. Acho que os iPhones são estupidamente caros, acho, sempre achei, mesmo quando tinha iPhones, sempre achei isso. Acho que de todo, super esse compensa. Não, really, porque vocês pagam mais marca do que telemóvel. Porque eu acho este telemóvel excelente, não tenho grandes queixas dele, tenho estado a adorar e acho que compensa muito mais. Ah tá, se não quiserem gastar tanto dinheiro num telemóvel. Perguntaram-me também por cá, achei uma pergunta bem random, mas bem engraçada. Eu comprei esta aqui agora, recentemente, eu já arrisquei, espero que vocês não consigam ver. Enfim, eu comprei esta aqui na Woodcessories, isto não é sponsored, by the way, mas eu falei sobre isto no meu Instagram. Primeiro, quando vocês compram uma capa, eles plantam uma árvore. São capas biodegradáveis, plant-based, amigas do ambiente. Gostei bastante desta capa, deixo o site aí em baixo. É um bocadinho mais cara, foi 30€ com o envio, mas espero que me dure uma vida. Tem capas na FNAC mais baratas? Mas eu espero ter esta no tempo em que eu compraria, talvez, 4 ou 5 na FNAC. As minhas apps? Eu não sei se vou conseguir gravar o meu ecrã, porque eu nunca fiz isto. Spoiler alert, amigos. Não, eu não consegui gravar o ecrã e o áudio ao mesmo tempo, portanto eu perdi o áudio de um pedaço deste vídeo. Então, digam-me aí nos comentários se querem que eu faça um vídeo só sobre as coisas que eu tenho no meu telemóvel. Fico à espera do vosso feedback. E desculpem-me porque perdi metade do meu vídeo. A maior diferença, epá, muito honestamente, a maior diferença que eu notei mesmo ao início, eu acho que era mesmo o software do telemóvel em si, mas que eu facilmente me habituei porque organizei as cenas mais ou menos como eu tinha no meu telemóvel. Uma cena que me gostou também a habitar ao início é que, imaginem, nos iPhones, para vocês me terem, tipo, imagina, dados, internet, lanterna, era, tipo, de baixo para cima. E aqui é de cima para baixo, posso dizer que tenho que puxar. Sabem quantas vezes é que eu puxei de baixo para cima neste telemóvel? Muita vez fiz eu isso. Já, já aprendi. Já me habituei. Lá está, problemas mínimos que uma pessoa se habitua, mas foi, tipo, o maior choque para mim ao início que eu pensava que nunca me ia habituar. O que é que eu sinto mais falta em termos do iPhone e Android? Olha, nada. Honestamente, eu posso dizer que nada. Eu pensei que não ia conseguir ligar diretamente ao meu computador, mas eu consigo fazer isso na boa. Portanto, posso dizer-vos que acho que não sinto falta de nada. E a última, eu não sei se isto é uma suposição, se é uma afirmação, mas eu fiz esta história, pedi-vos perguntas e alguém disse Vias ter ficado com o iPhone, o telemóvel que tens não tem qualidade nenhuma. Eu não sei se isto era uma suposição, se ela está a afirmar que o meu telemóvel não tem qualidade, mas, tipo, acho que o telemóvel é meu e eu é que sei. Isso foi uma afirmação um bocado falsa, porque o telemóvel tem grande qualidade. Espero imenso que não gostaram que este vídeo tenha sido útil para perceber um bocadinho melhor as diferenças entre um e outro, menos aquilo que eu acho que é relevante mencionar. Não se esqueçam de deixar um gostezinho, subscrever aqui a amiga, caso ainda não estejam subscritos. Porque eu sei que há pessoas que veem os vídeos, mas depois não estão subscritos. Porquê? Subscrevam, juntem-se aqui a nós, que a amiga está a tentar fazer vídeos com mais regularidade. Portanto, yeah, espero que esteja tudo bem. Olha, não esqueçam da minha outra. Espero que esteja tudo bem com vocês. E até ao próximo vídeo. Não sei, acho que é isso. Tchau. Tinha, eu era, eu era o quê? Eu não sei o que é que eu era. Há muitas aqui. A good times, meu pico, minha pico, minhas pico. O meu cérebro, o meu cérebro morreu. Começas pelos negativos, depois dá-se as más notícias. Aliás, ué? O que eu estava a falar? Eu acho que era só mesmo... Caiu-me o anel da mão. Tchau. 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 Tchau.